Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine LanceMZ. Vamos levar até si as notícias que marcam a atualidade nacional. O Costa do Sol já está autorizado a regressar aos treinos na sequência da aprovação do seu recinto, que foi alvo de uma segunda inspeção e que colheu resultados positivos. É caso para dizer, a segunda foi de vez. O Clube de Esportes da Costa do Sol recebeu pela segunda vez a equipa multissetorial que está a avaliar as condições sanitárias que os clubes criaram para responder ao protocolo de prevenção da Covid-19. Volvidos 11 dias depois da primeira avaliação, os canarinhos superaram todas as expectativas e o seu recinto foi aprovado com nota máxima. Logo à entrada para o recinto de treinos, é notório que o clube corrigiu os erros detetados semana passada, sendo que foram instalados tanques para lavagem das mãos com água e sabão e foi colocado o pedilúvio para desinfeção dos pés. Já no interior do campo, foi condicionada uma sala de isolamento para eventuais casos de atletas contaminados. Os balneários estão perfeitamente identificados. Os cacifos para que os jogadores coloquem os seus pertences. No campo onde os atletas vão realizar os treinos, o clube canarinho colocou cestos com nomes de cada atleta, onde serão colocadas as máscaras e outros pertences de cada jogador. No final da expensão, Sidon Chavis, inspetor-geral do desporto, deu nota positiva às condições sanitárias instaladas no recinto dos canarinhos e reiterou a autorização para o regresso aos treinos do clube que vai representar o país na fase de qualificação para a Liga dos Campeões Africanos. Dizer que isto foi uma solicitação do clube Costa do Sol. Depois da nossa primeira visita que fizemos, houveram aqui constatações e deixamos recomendações. O Costa do Sol, depois desse trabalho, chamou-nos para vir fazer uma reverificação. Estamos, de facto, muito satisfeitos porque as nossas recomendações foram cumpridas quase na sua totalidade. Este é um trabalho que vai continuar a ser feito, mas estamos muito satisfeitos com o que nós viemos encontrar aqui hoje. O Costa do Sol já está autorizado a regressar aos treinos, então o que estava a esperar é este nosso trabalho a ser feito. E ele está pronto, o Costa do Sol está em condições. Portanto, tem uma equipa aqui em conjunto, estamos com o Ministério de Saúde, estamos com a UNAI, portanto a Secretaria de Estado de Desporto, e ficamos muito satisfeitos com o trabalho que eles fizeram estando para baixo. Para o Ministério da Saúde, depois desta aprovação, a fase que se segue é relativa à monitoria da implementação do protocolo sanitário. E dizer que estamos satisfeitos, segundo o nosso protocolo que atende nessa fase dos treinos, e o clube conseguiu cumprir com aquilo que nós recomendamos na vez passada. Depois daqui, para frente, serão as monitorias daquilo que nós vamos deixar. E consideramos que estamos satisfeitos com os trabalhos que o clube de Costa do Sol fez. Anani Askuana, presidente da Liga Moçambicana de Futebol, considerou este um passo importante e encorajador para que outros clubes que deverão participar no Moçambola possam responder às exigências do protocolo sanitário, tendo sublinhado que a sua instituição está a trabalhar para que todos estejam em conformidade. Os clubes começam a treinar logo que reúnam todas as condições de saúde, portanto, cumprimento do protocolo de saúde. Sabemos que a Costa do Sol e a União Desportiva do Sunco já estão autorizados, mas é preciso ainda, em relação ao campo da HCB do Sunco, a equipa estar lá para verificar todas as condições e aí começam os treinos. Em relação aos outros clubes do Moçambola, haverá de fato um trabalho e gradualmente, acreditamos que todos os clubes irão ter este aval sanitário para o início dos treinos. Para o Costa do Sol, este é o culminar de um trabalho efetuado ao longo dos últimos dias e que, para além da criação das condições sanitárias de prevenção da Covid-19, incluiu todo o processo administrativo para que a equipa se concentre a partir da próxima semana para o regresso aos treinos, conforme assegurou João Iapanga, o secretário-geral do clube. Estamos satisfeitos pelo cumprimento das recomendações deixadas pela expansão. Desde que nas órgãs de informação circulou a possibilidade do Sunco e do Costa do Sol iniciarem os treinos, nós começamos a fazer o nosso TPC, que era contactar os atletas e contactar as instituições que possam nos deixar trazer os atletas, os estrangeiros e o nosso treinador em Portugal. Essa parte, sim, já está garantida. Dentro de breve, teremos cá tanto os jogadores nacionais como os estrangeiros. Refira-se que o Costa do Sol ainda não tem as datas de início da fase de qualificação para a Liga dos Campeões Africanos, aguardando pela comunicação da Confederação Africana de Futebol Café. Ao longo dos próximos dias, os ginásios serão alvo de uma inspeção para aferir as condições sanitárias para permitir o regresso à atividade no próximo dia 1 de setembro. Iniciou nesta sexta-feira a avaliação aos ginásios, ato que teve a participação da Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, INAI, Inspeção Geral do Desporto e Ministério da Saúde. Esta inspeção começou por aferir as condições criadas pelo ProGym do Bahia Mall para prevenir a contaminação pelo Covid-19, que, tal como aconteceu ao primeiro clube de futebol do Moçambola inspecionado, o ginásio acabou por receber nota negativa, ou seja, chumbou na avaliação. A primeira recomendação é que devem aumentar o número de informações espalhadas sobre a prevenção do Covid-19. O número das sinaletas também devem estar mais espalhadas no ginásio. E o número de espaços que é para passar o ar, a ventilação. Conforme vê, tem um ginásio com espaço mais fechado, um ginásio moderno, sim, mas no nome do Covid-19 não pode estar a usar o ar-condicionado, que é para fazer circular o ar, e eles devem pôr muitas das janelas abertas. Não só no termômetro digital, todos os instrumentos de medição, antes de eles serem usados, principalmente para o meio público, neste momento da pandemia, eles devem ser calibrados. E quem faz essa calibração é o INOC, que é o Instituto Nacional de Normalização e Qualidade. Para a expensão geral do desporto, este é o início dos trabalhos de avaliação, pelo que aos centros de atividade física será dada a oportunidade de corrigir todas as recomendações para melhor higienização e prevenção do novo coronavírus. Portanto, numa primeira fase, nós estamos com condições criadas, mas é aqui as recomendações que nós vamos deixar, em função das concepções que temos estado a observar. Acima de tudo, tem a ver muito, mas muito menos com essa questão daquilo que nós chamamos de presença quase constante dos panfletes que falam da sensibilização, da utilização constante da máscara, a questão que tem a ver com a higienização das mãos, portanto, tudo aquilo que são regras gerais, não encontramos aqui a chamada atenção sobre o não encostar, portanto, a parede, o corimão, tudo isto. Então, são essas questões. Depois, é necessário, obviamente, que esses clubes, os ginásios, academias e clubes de saúde, apresentem sempre, precisamos de ver o plano, tem a ver com a higienização do local, esses intervalos, precisamos de ver. Depois, precisamos de ver esse plano de marcação dos horários para presenças aqui em ginásio. Portanto, é tudo isto, o sistema do arranjamento, são esses aspectos que estamos aqui a observar. Para os gestores deste ginásio, esta avaliação foi positiva, porque permite saber, no concreto, quais as exigências do protocolo sanitário para esse setor de atividade desportiva e de manutenção física. Nós recebemos muito bem a notícia de que íamos ser expansionados, porque é algo que já nos inquietava e nós queríamos contribuir e ajudar também nessa busca de prevenção. Nós estamos a catar com todas as notas que o Inai está a deixar para nós. Tudo o que nós queremos agora é melhorar e poder cumprir com os prazos para podermos abrir tudo ainda no dia 1 de setembro. Se fosse 1 de setembro, vocês hoje não abririam. Como é que reage a isso? Reajo porque o que foi, foram notícias sempre de última hora, por isso não havia uma interação entre nós, instituição, com o governo. Agora fico feliz porque está a haver uma boa interação, então é algo motivador que acho que haverá boas notícias em breve. Esta dispensão visa viabilizar a abertura para o regresso à atividade a 1 de setembro, segundo anunciou o presidente da República, Felipe Luce. A Covid-19 continua a ter um impacto negativo no desporto moçambicano. É assim que o basquetebol foi forçado a adiar ou cancelar todos os campeonatos nacionais previstos para este ano. Esta é uma decisão da Federação Moçambicana de Basquetebol. As provas nacionais de basquetebol organizadas pela Federação Moçambicana de Basquetebol, de todos os calões e ambos os sexos, estão canceladas devido à Covid-19, estando assim terminada a época 2020 da modalidade. Através de um comunicado de imprensa, a Federação Moçambicana de Basquetebol dá a conhecer que a decisão foi tomada pelo Conselho de Direção após ter acesso às informações concedidas pelas autoridades nacionais no que concerna as medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. A Basketball Africa League, onde participará a equipa sénior masculina de Ferroviário de Maputo e os jogos de qualificação das seleções nacionais em séniores em ambos os sexos, não estão canceladas, ficando esses dependentes da decisão de identidades a nível nacional e internacional, como a FIBA África. Os campeonatos provinciais poderão retomar ainda neste ano, desde que as respectivas associações reúnam as condições previstas no protocolo sanitário elaborado por diversas entidades, entre elas a Secretaria do Estado do Desporto, com vista ao reinício das atividades desportivas. A época de provas de basquetebol de 2021, em todos os calões, arrancará ainda de acordo com o comunicado da imprensa da FNB, a 1 de fevereiro e terá o seu término a 31 de dezembro do próximo ano. Vamos a um brevíssimo intervalo, voltaremos dentro de instantes na segunda parte e vamos ver como é que está a decorrer a preparação dos atletas já qualificados para os Jogos Olímpicos e também daqueles que pretendem chegar até Tóquio. Música Estamos de volta e continuamos a pautar as informações que têm a ver com o desporto moçambicano. Em meio à pandemia da Covid-19, o Grupo Desportivo e Recreativo Teste África do Desmoio firmou acordo de patrocínio com a BDQ Mobile, tendo a duração de um ano renovável no fim do contrato. O acordo, rubricado pelo presidente do Teste África, Joaquim Todo Jr., e pelo proprietário da BDQ Mobile, de Belmiro Destino Kiv, prevê apoio financeiro ao clube e a disponibilização de alguns serviços. O apoio que nós vamos dar ao Teste África é uma parte financeira e também em termos de serviços. A BDQ tem este memorando, tem estas duas componentes, que é uma parte financeira e uma parte de serviços. Para terem uma ideia, uma das coisas que a BDQ vai fazer é, junto do Teste África, abrir uma loja BDQ em Manica, e que os termos de gestão da loja serão ainda estão em fase final de negociação, mas vai-se poder também vender produtos da BDQ nas lojas do Teste África, onde os ganhos, os lucros desse negócio são para o Teste África. Por seu lado, o presidente do Teste África mostrou-se satisfeito por rubricar o acordo com a BDQ e considera ser um grande momento para a empresa que dirige. É um grande momento para o Teste África, porque começou uma nova era para o Teste África. Eu sei que depois deste memorando vai ser uma festa, principalmente em Manica, onde esta nova direção está a conseguir resgatar, está a conseguir trazer para o clube toda a província de Manica. Refira-se que Kenito Todo assumiu a presidência do Teste África de Chimoio no presente ano de 2020. O atleta moçambicano Krev Machava venceu o meeting de Foxan e continua ainda a procura dos mínimos de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que vão ter lugar no próximo ano. O barrilhista moçambicano Krev Machava por cega busca pelos mínimos que o apelitem a participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ora adiados para o próximo ano no Japão. Depois de ter observado o período de pausa na sua preparação na Alemanha devido à pandemia da Covid-19, o corredor moçambicano regressou à atividade e, recentemente, participou no Grande Prêmio de Foxan na Suécia. O atleta deu o seu melhor e venceu a prova dos 400 metros barreiras ao fazer a distância com um tempo de 50 segundos e 61 centésimos, a sua melhor marca da época. Esta marca, no entanto, está a cerca de 3 segundos dos mínimos desídos pela Federação Internacional de Atletismo, situados em 48 segundos e 9 centésimos, que permite a qualificação para a Olimpíada de Tóquio, refira-se que Krev Machava beneficia de uma bolsa e está baseado na Alemanha. Mais de um mês depois de terem regressado aos treinos, as velejadoras moçambicanas já qualificadas para os Jogos Olímpicos continuam a enfrentar dificuldades para realizar a sua preparação. Nós estivemos no local onde elas fazem a sua preparação e colhemos, então, a sua opinião daquilo que tem sido esta preparação. A sua atenção. Volvidos quase três meses desde que as velejadoras Deise Nyaquil, Denise Paruk e Maria Machava foram autorizadas a regressar aos treinos por estarem qualificadas aos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2021, continuam a debater-se com muitas dificuldades para realizar os treinos de forma a fazerem boa figura no Japão. O lance MZ foi ao clube marítimo onde tem treinado as atletas e testemunhou de perto as dificuldades que as três velejadoras têm enfrentado na sua preparação rumo ao maior invento desportivo do planeta. Desde a falta de um barco adequado para a categoria que vão competir em Tóquio até a falta de transporte para chegar ao local de treinos, passando pela ausência do treinador no país e a falta de competição ao nível interno. Em tempos que a cidade de Maputo está em estágio de transmissão comunitária da Covid-19, as atletas têm de recorrer ao transporte público, vulgo chapa, para chegarem ao local de treinos, o que as preocupa. É muito difícil sim, porque no caminho não sabemos com quem podemos cruzar, não sabemos quem tem, quem não tem o corona, então isso é um pouco constrangedor para nós. Nós precisamos de um transporte para poder nos levar de casa até o clube. Além do transporte, outra preocupação das atletas prende-se na falta de barco específico que necessitam. A velejadora Denise Baruki acredita que já deviam, nesta fase, estar a usar o barco que vão ter na competição de Tóquio como uma forma de habituar-se a sanar alguns erros. Primeiro, o barco, que eu acho que é um dos mais importantes, o barco que vamos usar nos Jogos Olímpicos, que é o 470, não temos ainda. Agora estamos a treinar com o 420 e o barco também, eu acho que já tivemos que começar a treinar com o barco que vamos usar lá para conseguirmos ultrapassar o que não são as duas dificuldades e não já decorar naquele ambiente. O presidente da Federação Moçambicana de Vela e Canoagem, Hélio da Rosa, confidenciou-nos que o barco específico que as atletas precisam para o treinamento encontra-se retido na vizinha África do Sul, devido ao encerramento das fronteiras causado pela pandemia da Covid-19. O barco ainda não está cá, mesmo porque as fronteiras estão fechadas e nós já tínhamos começado com os contactos com a África do Sul para adquirirmos dois barcos, para a preparação das atletas e também para que os barcos pudessem ficar aqui para atividades futuras. Mas infelizmente, por causa das fronteiras, não podemos dar continuidade a isso. Ainda estamos em negociação com a África do Sul e eles estão disponíveis em facilitar a aquisição do barco. Sobre o treinador que não se encontra no país, o líder máximo da modalidade aquática de vela e canoagem no país diz que mesmo a distância tem auxiliado com o suporte dos treinadores que estão em Maputo. Relativamente ao treinador, o treinador tem trabalhado com os treinadores que nós temos, que é o César e o Ernesto, que são também os dois treinadores que trabalharam com estas mesmas atletas durante o período em que elas fizeram as outras classes, anteriores às classes olímpicas e os nossos treinadores têm aprendido bastante com os outros e têm dado os treinos que recebem dos próprios treinadores de fora. Para melhorar o seu desempenho e possivelmente fazerem boa figura em Tóquio, as atletas apelam a que sejam respondidas as suas inquietações em forma de criação de mínimas condições. Para melhorar o meu desempenho é muito a questão do ambiente. Primeiro é quando tu acordas e vens para o clube. Conta muito o que vai acontecer pelo caminho do clube. Então, eu penso, se os nossos ministros, o que tem carros particulares, tem escolta, não conseguem um carro, um transporte para cinco atletas que vão para os Jogos Olímpicos, está bem, não estou a dizer que nós somos as melhores, nem que precisamos de muitos privilégios. Era só um pouco para olhar para a questão da pandemia agora, o mundo está a passar por um momento muito difícil e olhamos para as pessoas que lutaram durante anos para qualificar para os Jogos Olímpicos, sacrificaram tudo, é suor, é choro, ir para fora, ir aos africanos, ter 32 países para tu ganhares, suar, chorar, voltar com lesões e agora estamos em meio a uma pandemia e não conseguem um transporte para cinco atletas que deram tudo para qualificar os Jogos Olímpicos. Maria Machava acredita que se pode ter resultados mais satisfatórios no próximo ano no Japão com a retoma das competições a nível nacional, pois só treinar acaba não sendo abonatório para as atletas que não sentem nenhuma melhoria na sua performance. Tinham que se procurar as soluções possíveis porque já estamos cansados de treinar sozinhos e não achamos as soluções perfeitas porque nós treinamos quase todos os dias e não sabemos o que estamos a melhorar, o que estamos a piorar, então tinham que dar a oportunidade aos nossos colegas para conseguirem fazer o teste para virem treinar conosco. Outro fator que leva a velecedora Maria Machava a pensar que uma retoma das competições neste período seria benéfica é o vento característico desta época do ano, o que se equipara às condições climáticas que vão encontrar nas águas da capital japonesa. Tinha que ser agora porque já que chegou o mês do vento, então tínhamos que nos preparar mais. Agosto faz muito vento e avisaram que Tóquio também faz muito vento. Porque os Jogos Olímpicos são uma das principais montras para dar a conhecer a bandeira nacional nos quatro cantos do mundo, Denise Paruque pede apoio quanto ao transporte e barco. Pedir que olhem mais para nós, para que possamos treinar com forma a representar melhor, porque nós estamos aqui mesmo para representar de melhor forma o nosso país, então é pedir ajuda para que possam ajudar-nos de alguma forma com transporte, com barco. Hélio da Rosa concorda com as velejadoras e considera que neste momento é impossível analisar o desempenho delas que só depois de uma prova ou competição a nível nacional poderá acontecer uma avaliação. Bom, isso é difícil nós definirmos agora porque as atletas estão só a treinar, não têm competido, então dificilmente devemos dizer que as atletas estão num bom ritmo ou num mau ritmo. Elas por enquanto só continuam a treinar. Penso eu que quando começarem a competir poderemos avaliar qual é o nível das atletas. Eu penso que durante esse período em que elas estão a treinar e com aquilo que eu acabei dizendo, são os treinos que vêm, que temos recebido dos treinadores internacionais, eu penso que elas vão continuar a trabalhar, só não podemos sanar aquelas que são as dificuldades concretas, porque não sabemos o que exatamente está a acontecer com as atletas. Então, só depois de uma prova ou de uma competição a nível nacional, porque também a nível nacional não podemos fazer nenhuma competição por causa das restrições. Então, só depois disso é que podemos avaliar e perceber o que é que vai ser preciso para elas melhorarem. Perante as dificuldades ultrapassadas pela vela de Adoras, a Federação Moçambicana de Vela e Canoagem mostra-se incapacitada para suprir as necessidades das atletas. Apesar de serem bolseiras olímpicas, o presidente da federação afirma que o valor canalizado pelo Comitê Olímpico de Moçambique destina-se ao clube onde têm decorrido os treinos. Felizmente nós temos atletas bolseiras e a bolsa olímpica tem conseguido comatar algumas daquelas que são as dificuldades das atletas, mas tendo em conta que essa bolsa só se recebe de quatro em quatro meses, nós acabamos fazendo, a própria federação acabou fazendo uma parceria com o clube marítimo, que é onde as atletas treinam, para que o clube possa adiantar algumas necessidades das atletas e assim, sempre que as atletas recebem o valor da bolsa, a federação tem reembolsado porque não temos uma outra fonte de rendimento para poder salvaguardar essas necessidades que as atletas têm vindo a reclamar. Quanto ao apoio que a federação tem prestado, desde naquilo reconhece o esforço e o empenho da federação para responder a algumas dificuldades que têm enfrentado no dia a dia para chegarem ao local dos treinos. A federação faz de tudo, por exemplo, eles pagam o meu transporte, mas eles não podem fazer de tudo, também precisam de ajuda do Comitê Olímpico, não sei. Eles pagam o meu transporte, eu estava aqui perto, fizeram tudo para eu estar aqui perto, a morar da minha irmã, mas não é por muito tempo, ela precisa de privacidade dela também. O reitor da minha universidade ofereceu uma bicicleta, mas eu não vou sair de bicicleta de Congolote para aqui, não vai ser todos os dias, eu não vou aguentar. Meu pai não trabalha todos os dias, é combustível para me trazer todos os dias para aqui, é muito difícil. Apesar das inúmeras dificuldades relatadas pelas atletas e pelo presidente da Federação Moçambicana de Vela e Canoagem, o balanço dos treinos desde a retoma até esta parte é considerado positivo. A balanço é positiva, tendo em conta que as atletas também precisavam de retomar aquilo que é a sua atividade desportiva, porque os atletas dos outros países, principalmente os que vão competir com as nossas atletas nos Jogos Olímpicos, já retomaram as atividades e nós também não podíamos deixar de lado aquilo que era a nossa preparação para os Jogos. Os treinos estão a decorrer bem, apesar de algumas dificuldades que temos, por exemplo, não temos o barco que vamos usar nos Jogos Olímpicos, estamos a usar um barco diferente por enquanto e também estamos a treinar nas medidas de prevenção, temos que entrar de máscara, essas coisinhas, mas estão a decorrer bem sim. Estão a decorrer bem apesar das dificuldades que não podemos treinar com os outros colegas. O treino está a decorrer da melhor forma possível, com a ajuda do treinador Ernesto e o César Sanches, que o clube está a disponibilizar no momento. O piloto moçambicano Rodrigo Almeida mostrou-se satisfeito com aquilo que foi a sua estreia vitoriosa na prova de Tourism Car Race. O piloto moçambicano Rodrigo Almeida mostrou-se entusiasmado com a excelente estreia nas provas do Tourism Car Race TCR, uma nova especialidade do automobilismo para o jovem piloto de 16 anos. Na prova TCR DSG Europe Series, conduzindo um Volkswagen Golf GTI, representando a equipa do Elite Motorsport, na companhia de Gabriel Vapato da Itália, Almeida terminou em primeiro lugar, o que deixou-lhe orgulhoso. Para mim, esta prova TCR Europa foi uma prova boa para mim. Ele gostou imenso de participar, é um carro diferente e faz-lhe emoções diferentes. Apesar de ser a primeira, consegui vencer a prova TCR Europa Endurance, duas horas. Participei na última hora da corrida com o meu companheiro de equipa, Gabriel Vapato, que é um bom piloto, conseguiu a nossa estratégia, conseguiu-nos fazer ganhar e espero continuar a fazer essas provas e continuar a ganhá-las se for necessário ou a seguir. Esta foi uma nova experiência para o moçambicano que conduziu um carro de turismo de hoje. É uma prova, um campeonato competitivo, tem alguns pilotos muito bons, que vêm de GTs e mais velhos que eu, de certeza. E espero continuar a fazer. Rodrigo Almeida, um piloto de karting e Fórmula 4, experimentou pela primeira vez o automobilismo num carro de turismo e para ele o céu é o limite. Ou seja, aos 16 anos, sonha em chegar à Fórmula 1, o topo do automobilismo mundial. Eu, com a idade que tenho, 16 anos, a Fórmula 1 poderá ser um objetivo, mas também, por outro lado, é um sonho porque é preciso muito dinheiro e muitos objetivos. Espero consegui-lo. Continua a ser um sonho para mim, mas se não for possível, continuarei a fazer automóveis porque é o que eu quero para a vida e espero conseguir o tempo. O piloto moçambicano prepara-se para regressar à pista ao longo deste fim de semana, devendo participar numa prova de karting. As karting têm uma prova este fim de semana em Adria, campeonato europeu do KZ2. São 66 pilotos. Irei participar em Adria e espero conseguir obter um bom resultado na final, se possível, para conseguir mostrar o melhor em minha carreira ao mundo em Moçambique. Enquanto isso, a série do TCR Turismo Car Race será retomada em Berno, na Itália, em 5 e 6 de setembro. Está tudo dito quanto às notícias que temos reservado para si nesta edição do magazine Lance MZ. Foi um prazer enorme ter estado na sua companhia. A recordar ao estimado agente comercial que quer fazer desfilar a sua marca, o seu produto, neste nosso espaço, não hesite em contactá-los. Até a próxima!